Atenção, tem operação da Polícia Federal nas suas para coibir as fraudes na Caixa Econômica Federal. Direto para Brasília, Luciana Verdolim. Bom dia, Luciana. Bom dia, Tiago. Bom dia também aos ouvintes. Olha, estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão em quatro estados brasileiros. Aqui no Distrito Federal, Bahia, Paraná e São Paulo. E o objetivo é investigar esse esquema de fraude na liberação de créditos na Caixa Econômica. Vale ressaltar que as irregularidades teriam sido feitas, teriam ocorridas entre 2011 e 2013. Em nota, a Polícia Federal afirmou há pouco que o esquema envolveria o então vice-presidente de pessoa jurídica do banco, o então vice-presidente de gestão de ativos, um servidor da Caixa, empresários e dirigentes de empresas dos ramos de frigoríficos, concessionárias de administração de rodovias, empreendimentos imobiliários e um operador do mercado financeiro. Essa investigação, Tiago, é um desdobramento de uma outra operação policial envolvendo o ex-presidente da Câmara, o deputado Cassado Eduardo Cunha, que apontava para um possível esquema de obtenção de vantagens indevidas pelos investigados em troca de liberação de recursos para grandes empresários junto à Caixa Econômica Federal, o que pode indicar, segundo os investigadores, a prática de crimes de corrupção, quadrilha e lavagem de dinheiro. A operação chama Cui Bono e significa a quem beneficia. Agora, Luciano, tem uma informação que vai sendo divulgada, vai sendo passada para a imprensa, que um dos alvos, viu, professor Vila, dessa operação, a operação Cui Bono, seria o ex-ministro Gedel Vira Lima, porque ele foi da Caixa, ele é ex-ministro da Secretaria de Governo, ele foi da Caixa, ele foi vice-presidente do banco e aí existe a informação de que ele teria sido alvo dessa operação. Não se sabe se é condição coercitiva, se estão investigando empresas dele ou pelo menos escritórios dele, mas enfim, essa é a informação que chega, professor Vila. É, vamos, eu acho que realmente é uma bomba aí, se for o caso, né, que ele seria o alvo principal justamente dessa operação. É bom lembrar que sobre o ex-ministro Gedel Vira Lima pesava uma série de acusações, o antigo governador já falecido da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, na época ele tinha fita de vídeo, isso faz tempo, hein? VHS. É, VHS. Ele andava com uma chamada Gedel vai às compras, tal, espalhava, por aí, ficava... Agora, vamos ver realmente, porque isso, por tabela, claro, ele não é mais ministro, mas acaba atingindo também o governo. É, e tem mais uma informação, essa operação só foi deflagrada por causa de uma informação, adivinha, professor Vila, que estava no celular do ex-deputado Eduardo Cunha. Aquele celular é uma coisa fantástica, né? Aquele celular é uma coisa fantástica. E deve ter vários, né? Acho que ele tinha vários ao mesmo tempo, porque o que tem de informações ali, né? É uma coisa incrível. É, vamos ver, eu acho que a questão... O Gedel é bom lembrar, foi isso, você destacou, a Luciana também, ele passou muito tempo pela Caixa. Sim. Então, e é incrível que essas operações, tanto de Banco do Brasil, Caixa, nem se fala do BNDES, o governo já está há um bom tempo aí, seis meses, e não fez, volta a dizer, um relatório de algumas operações nebulosas e algumas extremamente lesivas ao interesse público. Luciana Verdolim, mais algum destaque de Brasília? Olha, o que está tirando o sono aqui do Brasiliense é a notícia de racionamento de água a partir da próxima segunda-feira. Vai ser um rodízio, como o governo local gosta de dizer, vai ser um dia totalmente sem água, dois dias até retomar o abastecimento e depois três dias com abastecimento normal, na outra semana começa tudo de novo. Isso, esse racionamento, esse rodízio vai atingir algo em torno aí de 65% da população. Na área central de Brasília não vai ter nada, pelo menos por enquanto, apenas redução da pressão da água, é preciso aí economizar.